Solta a foda, lança a braba, moleque Ei, ô Isso não se dói, tá? Pode falar que foi o mesmo, que foi essa porra Não tô mentindo Não tô? Nome viado falou da minha chora Se vê te catando, moleque, tu corre Tu paga de foda, mas tu é piada Eu e minha jerk, eu viro que pipa Tipo Jeff The Killer cortando de faca Bate cabeça e dá tapa na raba Gostou do meu jerk, que é surfar no hype Seguei com minha chance, porque eu sou raro Tá mais tempo no game Não passa de fato Vou te dar descer com meu drop hack Te derreti, guio, com um suco Você já é feio, nem acertei o ponto Fala muita bosta, não gosta de mim? Eu te acho fofo Isso não é flow, é piro na boca Já vi que tu é fake, olhei pra dar roupa Não sonho, te mata com a chupa Nome viado falou da minha chora Se vê te catando, moleque, tu corre Tu paga de foda, mas tu é piada Eu e minha jerk, eu viro que pipa Desculpa, eu falo na lata Câncer de flow, igual Muramaza Você fala muito e se acha rockstar Tá emocionado, então por fofo, para Não pago de cria, eu sou samurai Cortando seus tracks, igual batasai Copia o estético, retalha o seu hype Teu som tá flopado, ninguém te dá like Todo mundo sabe se forçar pra caralho Carapuço flexível, então não se dói Inimigo invisível, eu sou seu algoz Eu só comecei, sou um goshiboy Pisadíssimo este teu som, cara Eu sou uma perda fida É isso, foi isso